A CIDADE NO BRASIL Eu fui casado com a Almisa Cristina Prado Santos durante 15 anos. Nós nos conhecemos pela radiofonia em área... Oi, amor! Oi, amor! Para com isso! Por favor, né? Vai lá, toma teu iogurte. Ela disse, vocês vão falar de mim, né? Da minha mãe. Mãe, mãe. Minha mãe. Oi, mãe. Tá gravando o que você tá falando, depois você vai ouvir. Você vai ouvir. Sabe quando teu coração bate? Bate enquanto sente assim... É uma cor diferente? Então... Foi essa coisa diferente que aconteceu. Nós temos a Ayla, temos o Pedro, temos o Abraão, temos o Gael e elas queriam muito ter a Valentina. Crianças! Vem cá! Abraão, olha aqui! Arthur! Senta aqui, amor. Aí começou a pandemia. Como ela era cardíaca, ela fazia uso de uma medicação para poder não sentir nada do problema cardíaco. E como ela estava gestante, a medicação começou a fazer muito mal para ela. Ela falava, amor, tô passando mal, tô passando mal. Tô passando mal. Aí ela foi no cardiologista. Aí o cardiologista dela suspendeu a medicação. E aí, quando foi dia 28 de maio de 2020, a médica resolveu internar ela, porque a saturação dela já estava baixa. Aí ela foi entubada, ela ficou lá na maternidade. Aí, depois, ela foi transferida para o HGR. Uma pandemia, você tem a parte mais suscetível, que seria, no caso aqui, os idosos, né? Com relação à parte das comorbidades. E uma clientela que a gente acabou esquecendo, do ponto de vista da assistência, foram as gestantes. Lembrar que a gestante tem um grau de ensino respiratório, tem um problema com relação a você ter uma vida em formação. Então, a preocupação era tentar preservar a gestante e também tentar preservar o feto. Essas gestantes, em especial, elas eram atendidas, faziam o primeiro atendimento no pronto-atendimento e viriam e vinham para outra UTI. Atendimento e a retaguarda do profissional, porque aí nós estávamos cuidando não apenas de uma vida, eram de duas. Estávamos preparados? Não. Não estávamos preparados para isso, né? A maternidade não tem UTI, ainda não tem UTI. Teve um período, depois fechou, por conta da infraestrutura. Quando a gente fala de infraestrutura, não apenas do ponto de vista de equipamentos, de aparato, mas também de qualificação profissional mesmo, de especialistas para atender, né? Nós somos o único hospital geral do estado, um risco que pega parte da Guiana, parte da Venezuela e também a única maternidade estadual que pega todas as partes complicadas de gestão de alto risco. Ela deu uma estabilizada, aí a equipe da maternidade, a obstetra, foi fazer o parto dela lá, porque a Valentina nasceu de seis meses, cinco meses e pouquinho, quase seis meses. Pesando quanto? 1,314 quilos. 38 centímetros ela tinha. A Almeida ficou na UTI do HGR e a Nenê foi para a UTI da maternidade. Aí eu revezava. De manhã eu ia para lá, para a maternidade, né? E durante a tarde eu ia lá para o HGR. Eu sabia que não podia entrar, mas só o fato de eu ir lá para frente, parecia que eu estava dando apoio para ela, que ela não estava só. Porque eu lembrava muito dela dizendo, por favor, mano, não me deixa só, não me deixa só porque eu estou com muito medo. Eu caracterizo esse momento, assim, da pandemia em Roraima, no hospital geral, como, assim, um momento de a gente chegar e olhar os nossos pacientes e ver a superlotação. E olhar, assim, e dizer, onde colocar o próximo. Ela ficou com quantos dias na UTI? Ela ficou 36 dias na UTI. E Valentina? A Valentina ficou 54 dias na UTI. Eu fui na UTI, aí eu vi a Ana, aí a gente conversou. Aí a gente pensa, eu te amo hoje, mais do que eu te amei ontem, e vou te amar amanhã, mais do que eu te amei hoje, o resto da minha vida. Eu te prometo que eu nunca vou deixar de te amar um só dia da minha vida. Mas se você quiser partir, e se você estiver se segurando por mim, agora você pode ir. Eu vou ser um bom pai para os nossos filhos, eu vou fazer o que eu posso e o que eu não posso. Você pode ter a certeza. E eu saí de lá aos prantos, e aí à noite ela descansou. A gente só precisava conversar. Você tem essa mulher de aqui? Faz dois anos e sete meses e ela morreu. Mas não consigo parar de pensar. Um só dia. E aí você pensa que eu deixei de amar ela. E eu continuo amando ela. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A qualidade dos serviços ofertados pelos gestores municipais de saúde é impressionantemente ruim. Não existe atenção primária no município. Agora eles conseguiram outros médicos também, mas hoje mesmo não tem ninguém lá atuando. Imagina só. Não tem ninguém. Hoje em plena quarta-feira, com um fluxo enorme de pessoas. Ontem à noite, de madrugada, eu estava aqui de plantão, anteontem. Ficam umas trinta pessoas aqui na fila do posto, de madrugada, para tentar algum atendimento. Trinta, assim. Três quartos da manhã. Eles passam uma ração aí de assaltantes e levam as coisas das pessoas. Então assim, é um desastre. A atenção primária dela não existe. É um desastre. Hoje o município, ele tem o quê? Nós temos uma ginecologista, que ela atende, o contrato dela é para a ultrassonografia. Então ela faz todas as ultrassonografias da nossa gestante. Nós temos os exames, que é hemograma completo, colesterol. Os exames realmente pedidos pelo Ministério da Saúde são feitos dentro do município também. Então tudo é realizado aqui. Tem o atendimento médico. O médico acompanha. E se tiver tudo ok, a gente aconselha. Vai para Boa Vista, que é a capital. Fique por lá quando estiver perto de ganhar um neném. Porque aqui dentro do município nós não temos uma estrutura para que você tenha esse bebê, para que você chegue a parir aqui. E quem tem condições financeiras vai. Mas quem não tem, realmente fica por aqui ou volta para a Venezuela. E quando está no dia de parir, vem sentindo dor e vem para cá. E acaba tendo o bebê no hospital. Que é um local onde a gente não tem estrutura nenhuma para receber. O problema aqui, na verdade, é que ele é dimensionado para ser um hospital pequeno ou forte. Mas ele já virou um hospital secundário. Se a gente for ali na enfermaria, eu tenho três crianças. Crianças, uma delas com 29 dias no oxigênio. Então assim, isso é impensável para um serviço de saúde sem um pediatra, que é um recurso humano, sem uma incubadora. No caso de você ter um neonato, uma unidade que faz 196 a 210 partos por ano. Então assim, a gente não tem um suporte adequado para um hospital secundário, que é a exigência dele hoje. A capital fica a 210 quilômetros e não tem. Sim, quando fui com uma enfermira, ela me diz que eu venia 34 semanas. E tem outros filhos? Quantos? 4, 4. Bom, aqui me mandaram para Boavista, porque as crianças já fizeram uma infecção. E quando eu cheguei aqui, no dia seguinte, me fizeram os examens e não me saiu nada. O mesmo tempo, o que eu tenho que fazer para Boavista? O mesmo dia? Sim, o mesmo dia. Logo depois do parto, nessa estrada, balançando. Sim. É até um risco, né? Eu cheguei lá toda manchada, assim. E como foi na carretera? Horrible, isso foi horrível. Essa ambulância ia, horrível, horrível. Você sentia dor? Sim. Eu estava incomoda, mal, manchando toda a perna. Quando a gente pode, e ainda dá tempo, a gente manda a paciente para o que a gente está para Boavista, porque se chegar a ter alguma intercorrência aqui, no município, a gente não tem estrutura para ajudar essa paciente. Não tem UTI? nem o Natal e nem para a mãe. Então, o que a gente pode fazer é tentar levar o quanto antes para Boavista, para a capital, que é três horas de viagem, né? Então... E a estrada também não ajuda, né? E também não tem estrutura para cesáreo, né? Não. Não temos estrutura para cesáreo. Então, se alguma gestante for detectada que o parto dela é cesáreo, já é mandado para Boavista. É na capital que vai se resolver, porque no município mesmo a gente não pode fazer nada. Olá! Oi! Eu fui o ano, e eu chegava às seis horas da manhã e pergunte, e era a número 3, e se entrava entre as falhas, entre as fichas. E às benixas, às as sete horas e às sete horas e às sete horas e às sete horas e às dez quartas, então, quando abriam, fizemos a fila e aquilo, e na hora do que vinha a editoria, eles disseram que não, que não me tocava, porque era para o dia 8. Eu disse que eu estava se sentindo mal, que ela já tinha todos os exames, que me Me mandaram para essa consulta e me disseram que não, porque isso não era uma emergência, que eu tinha que esperar a que me tocasse a consulta. E não me atendiam e tive que voltar. Você tem que ter dinheiro para levar ou para Santa Helena ou para Boa Vista, porque os filhos não são prioridades assim. A única que tenha fiebre, é a única maneira que te atendam por emergência e o resto não. Se o indicador está ruim, sem esse hospital ele seria muito pior. Muito pior, eu te garanto isso. Então a gestante entra nesse sistema todo fragmentado, que ela não consegue fazer um pré-natal de qualidade. Aquelas que ainda tem um pouco de recurso vão para Santa Helena, fazem o ultrassom de qualquer jeito, um cuidado de pré-natal baseado em exame de imagem. Chego aqui já em trabalho de parto, acho que maior parte delas, já uma evolução boa. E a gente conduz o parto mesmo assim, sendo contra o protocolo da unidade. O nosso protocolo é, a gente pode conduzir parto na unidade? Pode, mas é um parto notadamente de baixo risco, que preencha todos os critérios. A de Leide nasceu na via, na Boa Vista. Na via? Ou seja, na rua. Camino a Boa Vista. Não deu tempo. Não deu tempo, não. Na carreira para Boa Vista? Ela ou ela? Não, a outra que tem 4 meses, minha outra filha. Pneumo 10, menino ceia, vip, tudo está faltando. Com 7 meses já está bastante atrasado. Aqui ela já perdeu a vacina que se perde aqui, a rotavírus. Se não toma a primeira, não toma a segunda. A única vacina que perdeu, mas as outras a gente pode vacinar ainda. Dá para recuperar ainda. Então, a gente já está comendo para a semana que vem. Você perguntou por que ela não levou a vacina? Sim, é isso que eu estou perguntando. Eu já perguntei duas vezes para ela. Por que que não, mas... Por que? Por que você não levou a dois níveis? Porque quando os trombos falaram, eles dizem que o número é só para amanhã. Então, o número é só para amanhã. Então, o número é só para amanhã. Então, o número é assim, o mesmo. Assim, quando eu estava grávida, nunca havia consulta. Nunca havia médico. Não. Isso é uma propriedade. Isso é um relato bem parecido com o de brasileiro, né? Sim. Ela está achando isso porque realmente é verdade. Assim, o fluxo lá é muito, muito grande. É suficiente o que você tem recebido do Ministério da Saúde, a medicação que você recebe por esse público que não está cadastrado? Não. Não é suficiente. Porque eu recebo pelo Ministério da Saúde uma quantidade X de uma população que hoje triplicou, né? Hoje triplicou. Hoje nós não temos só brasileiros e indígenas. Hoje nós temos brasileiros, indígenas e imigrantes. Eu acredito que não dá. Mesmo que a gente faça a maternidade com suporte potenciário, com todo tipo de recurso possível para cá, não vai adiantar muito se você não trabalhar a atenção primária do município. Se você não fizer a estratégia de saúde da família qualificada e resolutiva. não vai adiantar. Eu vou falar um pouco sobre a minha cunhada, a Áurea, e sobre o relacionamento dela com o meu irmão João. Aí eles tiveram alguns meses morando junto e até que ela engravidou. E ela começou a fazer o acompanhamento do pré-natal e tudo. E descobriu que era uma menina e estava tudo bem até então. Foi quando ela começou a ter alguns sintomas, né? Foi febre, começou a ter febre, começou a ter calafrio. Eu acho que ela ficou uns cinco dias, assim, aqui em casa. Aí quando passou esses cinco dias, cinco, seis dias que ela ficou em casa, aí que eles resolveram fazer o teste de farmácia e testou positivo, né? Na mesma hora eles foram, ele levou ela para a Santa Casa para saber o procedimento, né? O que tinha que fazer, o que não tinha. Tanto ninguém nunca imaginou que fosse acontecer isso. Agora a gente já... A gente não aceita, né? Mas já é mais... É mais leve do que a gente sente. Mas mesmo assim, eu como mãe que eu tenho dois filhos, eu imagino o que ela deve ter passado, sabe? Nasceu no outro dia. Foi uma cesárea. Foi uma cesárea. Foi uma cesárea. Foi uma cesárea. Porque já estava afetando a respiração da neném. Estava sendo afetada. E teve que fazer uma cesárea de emergência. Traçar o perfil epidemiológico do estado do Pará, né? Trazer esses dados cientificamente, com que eles corroborem com a gestão em saúde, é fundamental. Porque a gente vem de uma série histórica de a razão de morte materna ser acima da média nacional. E quando chega a pandemia, é um colapso, né? A gente observou dentro do serviço público que os dados só aumentavam. E isso foi um anseio, assim, muito grande porque a gente não tem uma política que tenha um acesso seguro a essa mulher. Não tem uma referência exclusiva materno-infantil pra dar a seguridade pra essa mulher adentrar os estabelecimentos hospitalares. Isso é histórico, né? Por uma questão de infraestrutura, né? E acho que tudo se resolve com melhora nessa infraestrutura e que, na verdade, é consequência de investimentos. Os estudos científicos pra mortalidade materna, eles são importantes. Na região norte, equiparado ao sul do Brasil, que tem muito estudo científico que dá esse embasamento pra gestão, dentro do estado do Pará, ainda tá escasso. Então, é importante ter estudos que evidenciam essa mortalidade materna pra subsidiar a gestão. Essa razão de mortalidade materna que tem regiões que, no estado, se equiparam aos países da Índia. Pra informação chegar ou pra mulher vir pra buscar acesso no centro de Belém, a gente tem municípios que a gente leva 27 horas de barco. até as equipes de saúde chegarem lá. É distante, é remoto. Pra essa mulher vir de estrada, ela leva aí até 12 horas. Isso aí, estamos no momento de meus exames aqui pra atriz. Menino ou menina? Menino. Menino? Ela sabe bom? Ela não tô de luta. E aí, o seu retorno aqui, já que a gente já passou de 28 semanas, né? Pode ser daqui a 15 dias. Esse serviço, ele precisa estar em funcionamento pra assegurar essas famílias. Porque o impacto da mortalidade materna, ele não vai impactar só a saúde. Ele também vai impactar assistência social. Ele também vai impactar violência na região. Essa conta, ela vai bater. Ela não vai bater imediatamente. Mas ela bate tardiamente as nossas portas. Ela sentiu umas dores normal que ela tava dando no mês de ter o neném. Nós fomos embora lá por causa da minha sogra e fiquemos lá uns dois dias. Depois deu a dor e a gente fomos pra lá e chegou na hora e ele falou Tinha que fazer aquele negócio do procedimento pra ver se o neném já tava na hora de nascer ou não. Depois ele falou que tinha que ser cesárea, né? Que é o corte. Não ia ser normal porque já tava passando dos dias. E ela subiu pra lá. Ela subiu umas nove e meia. Quando deu uma e meia da tarde, ela teve o neném e a mamãe chegou. Quando deu seis horas, eu fui pra visita. Tava bem. Depois ela só sentiu aquelas dores. Ai, 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 ai. Depois o médico foi lá, botou um negócio no dedo dela que não sei o que é aquilo. Falou que tinha que tirá-la de lá o mesmo depressa e levou pro outro local. E eu fiquei lá com ela. Depois já foram fazendo os exames. E testou que deu H1N1 e penamonia nos pulmões que não resistiu, entendeu? Ela tava feliz quando ela engravidou? Como é que foi isso? Muito, muito, muito. Eu e ela. Só que ela queria uma menina e eu queria uma menina. E na vez que fomos bater outra ação aí. Chegou, olha, é um homem. Ai, pronto. Ai, ela já ficou, já. Tá bom. Tudo que Deus mandar, a gente vai ter que aceitar. E ela mandou ter muito cuidado. Tratar muito dele. Aquela coisa muito... Deu tempo ainda dela falar isso tudo pra você. E você pretende, quando ele estiver maior, você pretende contar sobre a mãe dele? Não, mas de vez em quando eu falo, entendeu? Eu falo que ela tá no cérebro. Ela tá lá em cima. Tá com Jesus. Não, tem vezes que quando ele começa assim, quando a mãe sai, ele começa a chorar pelo nome. Minha mãe, minha mãe. Fala, não, meu filho. Essa ideia é sua avó. Ela é minha mãe. Sua mãe tá no cérebro. Tá com Jesus? Por isso que até o nome dele é Miquéis de Jesus Ferreira, entendeu? Eu acho que durante a falecida umas duas vezes a gente tá perguntando por ele. Eu sei que um dia, né, a gente vai se encontrar, né? Mas é isso. O estudo da morte materna, ele pode evidenciar, né, estratégias para melhorar a perspectiva de vida dessa mulher nas principais causas de morte. Duas relacionadas ao pré-natal, que são o aborto e a hipertensão, e duas relacionadas no momento do parto e puerpério, que são as hemorragias e as infecções puerperais. Então, esse estudo, ele pode evidenciar que medidas de qualidade na assistência dessa mulher, tanto no pré-natal quanto no puerpério, sejam eficaz para subsidiar a assistência para a redução dessa mortalidade. E a gente vai reduzir mortalidade nesse tripé. Será ciência, sociedade civil e gestão. Se a gente tiver isso muito bem afinado, se a gente tiver um fortalecendo o outro, a gente reduz mortalidade materna. E a gente vai reduzir mortalidade nesse dia.